Eu converso agora com a coordenadora do Comitê da Alta Noroeste Paulista para a Construção da Década da Cultura de Paz, Vivi Tupi. Ela vai falar sobre a comemoração da Década da Cultura de Paz em Aracatuba 2000-2010. Vivi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vivi, a década foi de 2000 a 2010, ou seja, ela se encerra neste ano. Que balanço que você faz nesses 10 anos? Bem, vamos voltar um pouquinho. A década foi, digamos, constituída a partir de uma resolução da ONU em 99, quando foi lançada o ano 2000 como o ano de cultura de paz, e a década 2000-2010 como a década de construção de cultura de paz em prol das crianças do mundo, com base nos seis princípios daquilo que foi chamado o Manifesto 2000. Então, ao longo desses 10 anos, o mundo todo, todos os países do mundo foram conclamados a construir inúmeras ações nos mais diferentes eixos sociais, respeitando os seis princípios do Manifesto 2000. E quais são os seis princípios, Vivi? Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser solidário, ouvir para compreender, preservar o planeta, de tal forma que todas as ações em todos os eixos sociais tivessem como base os seis princípios. E o que foi feito em Arassatuba, Vivi? Olha, em Arassatuba foi feito, até que conseguimos fazer muito, muito, foram muitas as ações, mas eu confesso a você que nós temos muito por fazer ainda. Conseguimos implantar aqui em Arassatuba o programa Educadores da Paz. Esse programa começou em Birigui, foram nove anos de ação lá, mas por questões políticas mudam-se os elementos e o programa simplesmente parou. Quer dizer, as raízes estão plantadas, as semenes foram plantadas. Eu espero que em alguma outra oportunidade nós possamos contribuir, dar continuidade. Agora, aqui em Arassatuba, o programa Educadores da Paz, que é um programa que se estabelece dentro da Diretoria Estadual de Ensino, ele está bem consolidado, tem raízes bem profundas, são oito anos de trabalho, onde nós capacitamos os líderes gestores da educação, são seis municípios envolvidos nesse programa. Aqui em Arassatuba, ainda na educação, nós não temos essa extensão na rede municipal e nem na rede particular. Vamos falar um pouquinho dos resultados do Educadores da Paz? Que resultados vocês obtiveram? Olha, como desdobramento do Educadores da Paz, nasceu o programa Gestores da Paz, que é um trabalho em rede de ação. Nós entendemos que a educação não dá para... nós não podemos abordar a educação isoladamente. Então, um aluno que apresenta, por exemplo, um comportamento que compromete com a questão disciplinar dele, ele tem que ser trabalhado e pensado com muito mais atenção, mas pensado em bloco, em grupos, né? Quer dizer, então, toda uma rede que trabalha junto para poder resgatar esse jovem, né? E resolver o conflito. E resolver a questão dele, que geralmente são questões familiares, a questão da violência doméstica e assim por diante. Então, nós temos aqui o Condica, os CRAS, o CREAS, a Promotoria da Infância e Juventude, não conseguimos ainda ter o fórum, né? O Vivi, por que não foi possível implantar isso na rede municipal? Falta parceria? Falta parceria. Há dois anos atrás, a Prefeitura solicitou um projeto. O projeto foi um ano de reunião, fazendo reuniões com todo o secretariado. O projeto foi feito, foi entregue ao prefeito, mas há um ano eu entreguei e até agora não obtive absolutamente nenhum contato. Ou seja, poderia ter sido feito muito mais. Muito mais, muito mais na educação, na saúde, aqui em Aracatuba fizemos muito pouco na saúde, em Santo Antônio do Aracanguá fizemos um trabalho muito bom, muito bem pontuado, mas também mudou o prefeito, e aí o secretário da Saúde entendeu e o próprio prefeito entendeu que não interessava mais. Então, aguarda-se outra oportunidade. Você citou a saúde. A saúde em Aracatuba é um verdadeiro caos. A gente aqui no jornal, a gente recebe todo dia reclamação de falta de medicamento, filas de espera, demora na realização de exames. Esses acidentes que a gente vê, infelizmente, pelo menos uma vez por mês, desde setembro a gente tem registrado acidentes com ambulâncias. O que daria para mudar com o trabalho do Comitê da Construção da Cultura de Paz? Sim, nós poderíamos primeiro convidar os agentes de saúde e os operadores da saúde para um trabalho de capacitação. O ano passado foi discutido muito, e nós temos um problema seríssimo, que é a questão do abuso infantil, a violência doméstica e o abuso infantil, seja o abuso moral, o abuso físico, o abuso sexual e a negligência. Os gestores da paz abriam espaço para que essa ação tivesse continuidade e foi elaborado dentro do programa gestores da paz um fluxograma de atendimento e de recepção da criança vítima do abuso. Isso está em funcionamento? Pois é, aí foi feito, foi elaborado, o fluxograma ficou muito bom, mas isso depois foi abortado, porque foi entregue novamente a quem é de direito, no caso as secretarias, a administração pública, e aí nós não temos mais acesso a isso. Mas, enfim, quer dizer, enquanto cultura de paz, enquanto ação construtora de cultura de paz, nós conseguimos elaborar o fluxograma, mas a grande questão é a questão da continuidade. Seria interessante o que é necessário ser feito, é um trabalho de capacitação dentro dos hospitais, desde a pessoa que recebe a vítima, no caso, até os médicos que vão dar o atendimento. Então, todos. E nós temos dentro da saúde um aspecto importantíssimo, que seria o trabalho com o agente de saúde, porque o agente de saúde é a única pessoa que pode entrar numa residência. Eu não posso entrar na sua casa sem que você me convide e assim por diante. Agora, o agente de saúde pode. E o agente de saúde é um elemento fundamental dentro da saúde do município. Fundamental. Parabéns, tenha um ótimo dia. Muito obrigada. Tenha perseverança, porque o seu trabalho realmente é maravilhoso, e a gente só tem que agradecer e aplaudi-la. Muito obrigada, agradeço muito, e lembro, termino com as palavras de Mohan, que ele diz assim, há que resistir, apostar no humano, apostar na vida e há que resistir. E lembra o Gandhi, que nós não conseguimos fazer nada sozinho, e quando ele diz que o grande passo, o primeiro passo para construir cultura de paz, é a não colaboração com a violência. Muito obrigada. Muito obrigada.